Oi minhas amigas e amigos, vou contar pra vocês hoje uma sobremesa bem fácil de fazer, é um pudim de travessa, só com 4 ingredientes, aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado que eu já coloquei aqui na panela e aqui eu tenho, é 1 quarto de xícara, 1 quarto de xícara o que é? 2 colheres? Será? Vamos ver, é maisena, 1 quarto de xícara mais ou menos, uma, é ó, 2 colheres, 3 colheres rasinhas, aí eu já tenho aquele medidor ali, aí eu tenho que misturar bem aqui no leite condensado, agora eu vou colocar o creme de leite, e aqui tem 2 xícaras e meia, é 500 ml, né, um pouquinho a menos de leite, agora é só levar pro fogão, um pouquinho de baunilha pra quem gosta, que eu não gosto muito, por isso que eu coloco um pouquinho. agora é só ter paciência de mexer sem parar, né, pra não bolotar, pelotar, ó, tá quase fervendo, ó, não pode deixar bolotar, pelotar, já vi uma pessoa quando isso aqui não pelotou, ah, passou uma peneira, uma peneirinha, dá também, é, também, foi a, ela tem o caderno, a Cris, ela ensinou isso aí, é, uma dica, acontece, muitas vezes acontece, é, só passar uma peneira, uma peneirinha da calitinha, se a pessoa vacilar, um segundinho, ele já embolota. vou deixar ferver agora, uns 2, 3 minutinhos, pra cozinhar mais ela, ó, não pelotou não, o segredo é mexer, ó, tá bom, ele fica assim molinho, mas depois ele vai pra geladeira e ele durece, agora eu vou colocar nessa travessa e depois eu vou colocar um caramelo em cima, mas só que tem que deixar esfriar, agora eu vou deixar esfriar bem, pra depois levar na geladeira, só que eu tenho um pronto aqui, ó, pra adiantar, eu fiz esse, só que esse eu coloquei numa travessa diferente ó, já tá, esse aqui já tá geladinho, ó, aqui a calda de uma xícara de açúcar, como eu já tenho essa calda aqui no canal, a gente pode fazer bastante, já quando eu faço, faço quase um quilo de açúcar e guardo na geladeira, porque a gente que, assim, faz a consistência que quer, aqui pra colocar em cima, ó, coloquei assim, uma ralinha até porque depois a gente coloca água agora eu vou cortar um pedacinho pra vocês verem ó, vou colocar assim o molhinho em cima ó, e quando a gente guarda ele assim, que cortou ele, aí procura eu guardar mais assim, ó, botar um negócio levantadinho assim na geladeira, porque senão a calda cai tudo aqui pro canto vou provar então humm, gostoso, né? meu Deus ó, vale a pena fazer, porque é uma delícia e se vocês gostarem, deixem joinha dele dá pra luz isso é uma sobremesa barata, né? fica gostoso delicioso então